Câncer é uma doença que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Talvez você nunca tenha dito isso, mas é muito provável que concorde. E para quem você ama? O que você deseja? Saúde, é claro. Ninguém quer ter uma doença tão grave quanto o câncer de mama, mas não é questão de querer. É saber que ele pode acontecer com qualquer mulher. Sim, pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com alguém que a gente ama. Se fosse para apostar, eu apostaria que nem eu e nem você vamos ter essa doença. Mas eu também tenho mamas e com a saúde delas não cabe aposta, cabe rastreamento. Outubro Rosa é para alertar que todas nós devemos fazer o rastreamento e cuidar da saúde das nossas mamas. Se você ainda não tem 40 anos, ainda não é a época de fazer mamografia, mas você pode ajudar a agendar o exame para sua mãe, para sua madrinha, para alguém que já cuidou de você em algum momento. Se você é homem, não é preciso fazer rastreamento, mas você pode alertar as mulheres que estão ao seu redor e quem sabe promover uma ação no seu ambiente de trabalho. Agora, se você é mulher e tem mais do que 40 anos, é hora de checar se seus exames estão em dia, agendar sua mamografia e quem sabe convidar uma irmã, sua amiga, sua mãe para virem juntas e depois tomar um cafezinho quando saírem do espaço mulher aqui do Amaral Costa. Câncer de mama não é brincadeira. Em 2020, foram 2 milhões e 300 mil novos casos em todo mundo. De cada 4 mulheres com câncer, uma delas tem câncer de mama. E para a mama, o tamanho do tumor importa. Quanto menor a lesão, mais inicial a doença, menos agressivo o tratamento, melhor a sobrevida, maior a cura. Não deixe esse mês passar em branco. Leve informação e carinho para quem você ama. Cuidar da sua saúde e da saúde de quem nos é próximo também é um ato de amor.